Quando você entrar ali, não sei se mandar, pega o papel e vai embora trabalhar, ele cai de volta, agora não vai perder. Não, mas, pô, não era mais fácil baixar pela internet? Já deixa que depois eu pego, vamos deixar. Não, só tô perguntando se não era mais fácil. Não, porque se o telefone trava, é horrível, a mulher vai ficar lá procurando, eu não sei fazer nada em telefone, e ele fica travando, agora é mesmo também. Aí, coisei, fiquei assim igual maluca porque ele trava, foi telefone bom. Tá rindo de quem? Nada, mãe, dá sim hora aí. É, fica travando, juro por Deus, agora o coisa aqui tá travado aí, o mês, o topo, o topo, o topo, aí ele volta, tá uma merda. Bom, rapaziada, então é isso aí, assim como eu, minha mãe também faz os exames de rotina, inclusive a gente faz na mesma clínica, acontece que ela tem um pouco de dificuldade de baixar aquele famoso PDF pra mostrar pra doutora dela e ela quer que eu vá lá na clínica buscar e hoje em dia tem toda essa facilidade, mas como mamãe pede, a gente faz, né? Isso dá um jeito, vamos lá buscar. É claro! E bom, hoje eu tô voltando às atividades, quem tá acompanhando aí já sabe o que tinha acontecido. Bom, vou falar logo aqui no início como é que tá meu treino pra vocês, tá? Eu treino perna, peito e tríceps, depois costa e bíceps, depois ombro e trapézio. Então meu treino tá A, B, C, D. Então esse é meu treino. E quem acompanhou os vídeos aí mais recentes e tal, que sabe que eu tive problema com dente e tal, tem mais ou menos 10 dias que eu tô sem treinar. Eu deixei bem claro lá que eu tinha conseguido treinar perna, eu treinei perna, inclusive tinha treinado pesado pra caramba, não sei até que ponto piorou a minha situação. No outro dia eu também consegui treinar peito de boa e tal, sentindo um pequeno incômodo, mas hoje graças a Deus já tá tudo bem, fiz a cirurgia que tinha que fazer. Bom, tá tudo explicado no vídeo anterior, qualquer coisa dá um pulinho lá que vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais, né? Mas enfim, hoje eu vou voltar ao treino. Então, como eu falei na minha sequência de treino, hoje eu vou fazer costa e bíceps, nada mudou, não vou retroceder o treino, nem nada. Você começa de onde você terminou. Começou a fazer o treino, ah, não volta, vai fazer, pô, vou fazer de novo o A, que é perna. Pô, não, vamos fazer o C, o D e depois a gente dá prosseguimento. Agora, tô fazendo aqui, fazendo não, né? Na verdade já tô tomando aqui meu cafezinho sem açúcar, que é o que eu chamo de pré-treino, inclusive o melhor pré-treino e mais barato da vida, tá? Que não vai dar uma disposição igual a outra, mas ajuda bastante, pelo menos no meu caso. O famoso é ruim, mas é bom, tá sem açúcar. Bola, rapaziada, então é isso, pré-treino tomado. E agora eu vou colocar uma pilha na minha mãe aqui, antes de ir pra academia. E eu tenho certeza que ela vai falar assim, não, deixe, deixe, depois eu vou, não precisa ir não. Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver. Pô, pior que eu acho isso daí é mó sacanagem. A mulher pede no iFood, recebe a comida e depois que recebe, cancela? Aí diz que a comida tá ruim? É, não pode. Não pode, né, mãe? Eu pegava a comida e ela não ia te mostrar, mas pronto. Simples assim, né? É. Te falei, né, que acontecesse já na batata já da gente lá. Aí a mulher recebeu a quentinha, né, de batata, né? Quem não sabe, eu vendia batata. E tal, é, aí ela recebeu a quentinha e depois reclamou que a batata tava ruim. Aí eu falei assim, tá bom, você provou a batata, a batata tá ruim, você coloca a quentinha de volta no lugar, né? Coloca a tampa, amarra o saco e manda de volta, não é isso, mano? E aí a gente te manda uma nova, você quer uma nova ou você quer o dinheiro de volta? Tu acha que ela quis trocar, quis destrocar a quentinha? Quem nada, ela tinha comido a batata e quis que bancou a malandra e queria outra. Que merda, hein? Então, mãe, é isso, mãe. Eu vou na academia, tá, mãe? Tchau. Mãe, mas a senhora tem certeza que não é melhor pegar lá no... Baixar na internet? A senhora tem certeza, mãe? É, eu abriço o marco. Ah, então tá, então eu vou ver, então, o que eu faço. É que ela é cheia de marra, até que ela aliviou um tanto. Ela fala, não, não, pode deixar, eu vou lá amanhã, eu pego. E tal, beleza. E agora é isso aí, pegar aqui a ruivinha. Quem é seguidor mais antigo já sabe, inclusive essa ruivinha aqui, tadinha. Tô precisando parar ela e fazer um bom trato, dar um bom trato nessa motinha, cara. Aqui, ó, por exemplo, tem umas coisas que não tão funcionando direito, tanto é que eu nem tenho ido trabalhar com ela, tipo, a buzina não funciona, o painel apagou tudo, tudo. Tem que ir no eletricista dar um jeito nessa motinha. Mas é isso, pra ir na academia e voltar, que é aqui pertinho, não tem problema nenhum, então eu vou com calma ali, devagarzinho, e a gente chegar lá, vamos fazer um treinão de costas e bíceps e é isso, simbora. Bora, se você é seguidor novo, chegou por aqui pra algum vídeo de alguma notícia, de alguma coisa que eu falei aqui um pouquinho mais séria, cara, não se assuste, a academia aqui é old school total, tradicional, o fundo de quintal, mas é a que dá resultado, e é a melhor que nós temos aqui na minha cidade. E um dia eu quero trazer alguns seguidores pra cá também pra curtir essa vibe. Bom dia, bom dia. Pega essa visão aqui, mano, aqui. Tá maluco, isso aqui é academia padrão. Bom, né, rapaziada, eu faço meu treino de costas, geralmente eu dou prioridade pras puxadas, e na outra eu dou prioridade pras remadas. E como o meu último treino de costas foi focado nas puxadas, hoje o foco é nas remadas. Tô treinando leve também, né, vale lembrar que eu tô voltando hoje, então eu fiz ali de 10 a 15 repetições, todas elas em 4 séries. Tchau! Tchau! Tem coisas que eu acho que vai ser bem difícil de vocês conseguirem ver. Tipo, fazer uma puxada de joelho. Geralmente, essa é a coisa que você não vê nas cadenas de hoje. Tchau! 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 Tchau!